Os cara que toca a putaria braba mesmo, hein? É, os cara que representam as putarias. Aê! Aê! Joga na frente, vai mulher! Fica a peça, mano, porque quem fez o pedido tem moral. Seja aí, senhores. Boa noite. Ela joga a buceta pra mim. Ela sabe que eu tô afim. Ela joga a buceta pra mim. Ela sabe que eu tô afim. Pode vir, 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 pode vir. E kinda pensa, mano, por quê? Quem fez o pedido tem moral Da camisa 10 e do DJ J.S.P. porque ele nesta E sicbob és peito Cantabro de Gabriel Espereijo Ela joga a buceta pra mim, ela sabe que eu tô afim Ela joga a buceta pra mim, ela sabe que eu tô afim Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir Ela sabe que eu tô aqui Ela joga a buceta pra mim, ela sabe que eu tô aqui Ela tá com a buceta pra mim Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir Pode vir, pode vir, pode vir Vamos trabalhar, porque jacaré parado vira bolsa de madame Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir